Santo do dia 13 de maio, Nossa Senhora de Fátima Em 1917, na cidade de Fátima, em Portugal, três crianças, Lúcia Francisco e Jacinta, estavam pastoreando ovelhas quando viram uma luz brilhante e uma bela senhora apareceu para eles. Ela se identificou como a Senhora do Rosário e pediu para que voltassem ao mesmo local no dia 13 dos próximos seis meses. Nessas aparições subsequentes, a Senhora de Fátima entregou mensagens de paz, oração e penitência. Ela pediu aos pastorzinhos que rezassem o terço diariamente pela conversão dos pecadores e pela paz do mundo. Nas aparições, Nossa Senhora também compartilhou segredos com as crianças, incluindo visões do inferno, pedidos para a consagração da Rússia ao Imaculado Coração e outras revelações sobre o futuro da Igreja do Mundo. As aparições de Fátima ganharam grande atenção e devoção devido à comprovação de inúmeros milagres e o local das aparições tornou-se um importante santuário católico. Visitado por milhões de peregrinos todos os anos. Que Nossa Senhora de Fátima nos abençoe e interceda por nós.